Olá turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos trabalhar com códigos VBA para validar a hora digitada em uma textbox. Neste exemplo, informo a hora, se eu digitar a hora errada, no evento exit da textbox, é feita a validação, hora inválida, e o cursor não sai da textbox. Se eu digitar uma hora válida, o cursor sai da textbox normalmente. Beleza pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos para outra planilha, trabalhar com os códigos. Guia desenvolvedor, Visual Basic, eu já tenho um UserForm com uma textbox. Textbox 1. E este botão de comando é apenas para ter dois objetos no formulário e conseguir acionar o evento exit da textbox. Duplo clique sobre a textbox. Por padrão, caímos no evento change, mas nesta caixa de seleção do lado direito, vocês vão escolher o evento exit. Este evento change, podem deletar. E aí, primeira verificação é para ver se tem algo digitado na textbox. If, se textbox 1.value for diferente, menor ou maior, quer dizer diferente. Diferente de ampete, que é vazio, then and if. No entanto, para fazer a validação, nós vamos fazer uma macro em separado. Sub, validar, underline, tecla shift o tracinho, está ali o underline. Validar, ora. Pressionei enter, já criou o end sub. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exite sub. Caso contrário, vai para erro dois pontos. E exibe uma msgbox. Abro aspas duplas. Erro. Ponto de exclamação. Fecho aspas duplas. Vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, validar. E fecho aspas duplas. Por enquanto, deixe o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. DIN horas as integer, do tipo inteiro. Podem copiar esse as integer, vírgula, minutos, as integer, vírgula, segundos, também do tipo inteiro. DIN hora digitada as string, do tipo texto. Podem copiar esse as string, vírgula, e eu preciso também de uma variável para quebrar a hora. Em hora, minuto e segundo. Eu vou utilizar uma variável chamada hora quebrada. Abre e fecha parênteses as string. E eu preciso também de uma variável public para fazer a troca de informação entre a macro validar hora e o evento exit da minha textbox. Então, public digitado as string. Com a variável digitado, eu vou informar se a hora foi digitada corretamente ou de forma errada. Podem copiar a variável digitada, e no início da macro validar hora, ela vai ser igual a empet, que é vazio. Na sequência, preciso capturar a hora que foi digitada na textbox. Hora digitada vai ser igual a textbox1.text Capturei a hora, agora eu já posso fazer três validações, que é o seguinte. Deixa eu digitar uma hora para que vocês entendam. Por padrão, eu preciso ter como terceiro carácter da hora, o dois pontos. E também como sexto carácter. E o total de caracteres não pode ser diferente de oito. Então, voltando na nossa macro, vamos lá. Transformar isso em código. If vba.mid, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses vai a variável hora digitada, vírgula, e eu quero verificar se o terceiro carácter é o dois pontos, vírgula, considerando apenas este carácter. Se for menor ou maior, diferente, abro aspas duplas, há dois pontos, fecho aspas duplas. Or, espaço, underline. Precisa colocar um espaço depois do or. E aí, eu preciso verificar se o sexto carácter também é dois pontos. Se não for dois pontos, está digitado errado. Sexto carácter, se for diferente, abro aspas duplas, dois pontos, fecho aspas duplas. E eu quero verificar também se o total de caracteres é diferente de oito. Se for diferente de oito, está errado também. Or, espaço, underline. E aí, vba.len. Abre parênteses, variável hora digitada, fecho parênteses. Se for diferente de oito, está errado a quantidade de caracteres. Then, neste caso, and if. E aí, a nossa variável digitada, ela vai ser igual a errado. Foi digitado, errado a hora. Variável digitada, igual, abro aspas duplas, errado. Fecho aspas duplas e, se está errado, exit sub. Não tem por que prosseguir. E aí, nós vamos fazer o seguinte, no evento exit da textbox. Então, se a textbox1 for diferente de ampete, eu vou chamar a minha macro, validar hora, cal, validar hora. E a macro, validar hora, vai me retornar a variável digitado. Se retornar, que está errado, eu preciso avisar o usuário. Então, podem copiar essa parte, ctrl-c, depois do cal, validar hora, if, se digitado, igual a errado, then, neste caso, eu vou avisar o usuário com uma msgbox. Abro aspas duplas, hora inválida, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, hora, e fecho aspas duplas. E aí, vou cancelar a saída do cursor da textbox. Cancel igual a true. E end if. Feito a primeira validação. Salve em alteração e já podemos testar. Vamos ver primeiro os dois pontos. Coloquei ponto e vírgula, não é dois pontos. Ponto e vírgula, mais dois caracteres. Saída textbox, hora inválida. Vamos colocar dois pontos, falta ainda, como sexto caractere. Hora inválida. Agora sim, dois pontos ok, saiu. Mas aí, faltou os caracteres dos segundos. Hora inválida. Se eu digitar corretamente, passou. Feito parte da validação. Agora, nós precisamos fazer o seguinte. Pode ser que o usuário digite, por exemplo, hora 24. Não existe hora 24. É apenas até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, vamos lá para mais validações. Macro validar hora. Depois do primeiro if de validação, nós vamos quebrar a hora digitada. Então, peguem a variável hora quebrada. Hora quebrada. Vai ser igual a vba.split. Abre e fecha parênteses. E nós vamos quebrar a hora que o usuário digitou. Vírgula. Abro aspas duplas. Considerando os caracteres, dois pontos. E fecho aspas duplas. E aí, eu preciso capturar a variável horas. No caso, horas vai ser igual a nossa variável hora quebrada. Hora quebrada. Abre e fecha parênteses. Primeira posição. Primeira posição é onde o usuário vai digitar as horas. Peguem a variável minutos. Minutos vai ser igual à segunda posição. Número 1 da variável hora quebrada. E, por fim, preciso dos segundos. Segundos vai ser igual à posição 2 da variável hora quebrada. Ok. Já tenho horas, minutos e segundos separados. Agora, eu preciso verificar se as horas... Então, mais um if. If, se horas for menor que zero, não pode ter hora negativa. Or, que quer dizer ou, horas for maior ou igual a 24. Está errado. Não tem hora 24. Then e end if. Se o usuário colocou uma hora menor que zero, ou uma hora maior ou igual a 24, está errado. Neste caso, a variável digitado recebe errado. Podem copiar essa parte. Ctrl-C, Ctrl-V. Informo que foi digitado errado e saio da macro. Próximo passo é validar os minutos. Podem pegar a variável minutos. If, se minutos for menor que zero, também não pode ser negativo. Or, se minutos for maior que 59. Then and if. Podem copiar a var digitado, variável digitado, recebe errado. E, por fim, precisamos validar os segundos. Se também é menor que zero e maior que 59. Se atender esta condição, estas duas condições, no caso, está digitado errado. Podem copiar a variável segundos e trocar no lugar dos minutos. Beleza, galera? Validamos horas, minutos e segundos. Salve em alteração e hora de testar. Vamos ver. Uma hora, 24. Dois pontos. Zero, um. Zero, um. Saindo da textbox, hora inválida. Está errado. Vinte e três horas, 59 minutos com 59 segundos. Passou. Se eu colocar 60 segundos, não existe. Hora inválida. 59 segundos, minuto. Vamos colocar 60 minutos. Hora inválida. Bloqueando certinho, galera. Se eu colocar hora negativa, vamos ver, hora inválida. Está funcionando. Show de bola. Mas tem um detalhe ainda, pessoal. Se eu colocar uma hora inválida e fechar o formulário, aparece esta mensagem. Hora inválida. Então, nós precisamos fazer um ajuste no código para não mostrar a mensagem quando o usuário fechar o formulário. Então, agora eu preciso de mais uma variável public. Vírgula. Eu vou chamar esta variável e fechar as string. E aí, a nossa variável fechar, quando o userform for fechado, então, duplo clique sobre o formulário. E aí, vocês vão escolher o evento carryClose. Precisa ser, pessoal, no evento carryClose. Este evento clique, podem deletar. E aí, dentro do evento carryClose, a nossa variável fechar vai ser igual, abro aspas duplas, assim, o usuário está fechando o formulário. E aí, nós vamos analisar esta informação no evento exit da textbox. Então, agora eu tenho mais uma condição. A textbox precisa ser diferente e vazio e o usuário não pode estar fechando o formulário. Então, end, variável fechar, menor maior, que quer dizer diferente. Abro aspas duplas, se for diferente de sim, se for igual a sim, não vai entrar no nosso código de validação. Como não aconteceu erro na macrovalidar hora, podem ativar o sistema de tratamento de erro. Mas, tem mais um detalhe ainda. Quando o formulário for inicializado, eu preciso limpar a variável fechar. Podem copiar esta linha e aí, selecionem o evento initialize. Quando o formulário for inicializado, a variável fechar vai ser igual a empty. Feito o ajuste, galera. Salve a alteração e hora de testar. Vou digitar uma hora errada e fechar o formulário. Fechei, não fez a validação. No entanto, se eu tentar sair da textbox, hora inválida. Não vai sair da textbox, enquanto a hora não for digitada corretamente. Beleza, pessoal? Gostaram da dica? Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.